E aí rapaziada, firmiza? Tamo junto na área Capitão Caverna, mais uma vez trazendo um vídeo super insano, é, e desta vez um traje insano para o personagem masculino. Fiquei devindo aí, tá rapaziada, um traje com colete do Seguro Serve e vou mostrar logo de cara como é que a gente vai fazer para estar pegando um colete aqui diferente, tá bom? Vem comigo aí. Bom galera, estou aqui em meu apartamento com meu parceiro baiano, terrorista, forte abraço aí, salve baiano, tamo junto sempre. Galera, o que vai acontecer aqui no meu apartamento? O baiano vai registrar como chefe do Seguro Serve, tá bom? E vai mandar um convite para eu estar me associando à organização dele. E através disso, eu vou conseguir pegar aqui três modelos de coletes sensacionais que a gente só consegue fazendo dessa forma aqui, tá? Não é aquele colete preto, porque aquele preto, tá galera, a gente consegue pegar solo, tá bom? Já trouxe aí no canal algumas vezes aí, é muito fácil de estar pegando. Agora, estes modelos que eu vou mostrar aqui, ó, tá? É somente dessa forma que a gente consegue pegar, tá bom? Então galera, ó, é o verde, tá? E também é o bege, né? O cor aí de deserto, areia, enfim. Vou mostrar para vocês aqui. Agora, o que o baiano vai fazer? Ele vai abrir o gerenciador lá de trajes, tá? Do Seguro Serve, tá? E vai começar a passar ali os trajes até eu estar encontrando o colete que eu quero. Tá? Veja que ele está com aquele ali, o preto. Eu quero é este aqui, galera, ó. Este areia aqui, tá? Desértico, tá? Este aqui, tá bom? Porque nós vamos fazer o traje em cima deste colete. Agora, galera, eu vou estar indo lá para o banheiro, tá? E o baiano fica aqui, beleza? Eu vou ficar aqui na opção de tomar banho, tá, galera? Veja ali a setinha lá em cima. O baiano vai contar até 3, tá, galera? E a gente, ele vai aposentar no 3 e eu vou colocar a seta para a direita no 3 também, tá? E se tudo der certo, eu vou estar restaurando, tá? Com o traje aqui. Muito simples e fácil. E esse glitch, ó, funciona há muito tempo aqui no GTA V Online, tá, galera? Então, se vocês não sabiam, tá aí uma dica para quem não sabe. Fica aqui uns 5 segundos no chuveiro. Saiu do chuveiro, galera. E tá aí o traje, ó. Agora é só ir aqui no guarda-roupa e tá salvando, beleza? Este é o primeiro passo para a gente estar complementando o nosso traje de hoje. Já de volta aqui, feito o processo de estar pegando o traje, né, galera? Do Seguro Serve, tá? Vamos estar colocando ele aí. Agora, tá? Vou colocar o traje aqui. Vamos ver... Vamos nessa aí. É muito simples, tá? A gente vai estar utilizando as máscaras do Krampus. Não precisa salvar a máscara, tá? Este traje a gente vai salvar no primeiro slot. Então, vamos salvar ele aí no primeiro slot. Ok? Não precisa colocar a máscara. E vamos estar indo lá para o segundo personagem. Daqui mesmo, tá, galera? Deixa aí a última localização. E vamos nessa. Chegou aqui no segundo personagem. Estou dando uma acelerada para não ficar muito longo, tá, galera? A gente vai vir em calças e vamos estar colocando aqui, galera, ó. Essa calça legging, tá? Essa aqui, ó. Aeronáutica cinza. Para mim, é a número 11. Ok? Vamos estar vindo em sessão de camisas. Vamos direto aqui em bustier. E vamos estar colocando o bustier azul petróleo. Este aqui, ó. Bustier de renda azul petróleo número 13. E agora, vamos estar vindo aqui, ó. Em jaquetas esportivas. E vamos estar colocando esta aqui. Preste atenção. É a Guf G. Tá, galera? Preste atenção que tem a Guf estilizada, mas é a Guf G. Tá? Essa aqui, número 58, se não me engano. Vamos estar vindo em sapatos, tênis esportivos. Tá? Vamos colocar aí tênis esportivos. E vamos colocar o cano alto simples rosa. Este aqui. Agora vamos estar colocando as luvas. Luvas táticas selva clara. Beleza? E vamos estar colocando aí o colete. Abrir o menu de interação, inventário, coletes, exibir. Até achar aqui o colete pesado. Ó, esse verde aqui. Beleza? Vamos estar indo lá na corrida contra o relógio agora. Chegou aqui. Seta para a direita em cima do evento. E vamos estar trocando os personagens aí. Quero mandar um salve aí, galera, para o Vinícius Emanuel. Camarada que eu conheci hoje, estava na sessão aí. Ele me mandou uma mensagem aí. Um abraço aí, Vinícius. Tamo junto. Falou, galera? Um forte abraço também para o meu parceiro Rafa. É, para o Bazuca e para o Baiano Terrorista. Galera, a gente chega aqui, ó, na sessão com este traje semi pronto. O que a gente tem que fazer? É só subir para o Porco Fardado aí. Chegou no Porco Fardado. Vamos estar colocando ali, ó, em roupas. Uma seta para a esquerda em posse do jogador. Confirmem definições. Abram lobby. Convidam quem vocês quiserem aí. Tá? Já entrou ali um parceiro. Coloque para jogar. Tá, galera? E aqui, ó, em trajes possuído. Uma seta para a direita, uma para a esquerda. Já bugou aí o colete no traje. Super insano, galera. Olha aí. Calma que não está pronto, tá, galera? A gente tem que bugar o sapato do Tron ainda. Chegou aqui, abriu o menu de interação. Coloque um óculos ou uma escuta LCD ou respirador e saiam do serviço. Tá? Já na sessão, vamos estar salvando o traje no primeiro slot. Este traje aqui, tá? Semi bugado. Já está salvo. Vamos estar voltando lá para o segundo personagem. Beleza? Chegou aqui, galera. A gente vai vir aqui em calças e vamos estar colocando aqui, ó, calças esportivas, calça larga, malhada. Vamos estar colocando essa aqui e vamos trocar só os sapatos. Vamos estar vindo em botas e vou colocar essa bota aberta chocolate, tá, galera? Aqui vai dar o Tron rosa, tá? Surrada sangue. Eu coloquei aqui a surrada sangue, tá, galera? Mas era a chocolate. Eu coloquei errado aqui, tá, galera? Então, galera, desbuga aí o colete. A gente coloca o colete novamente e vamos estar voltando de novo aqui para a corrida contra o relógio. Trocou os personagens. Chegamos na sessão. Veja aí que já bugou o tênis, tá? E a parte de cima continua. Novamente, vamos estar subindo para o porco fardado aí. Para a gente estar finalizando o traje super insano. Não se esqueçam ali, ó, opção de roupas. Uma seta para a esquerda. Posse do jogador. Confirmem. E aí, meu parceiro baiano terrorista me dando aquela moral. Mais uma vez. Chegou aqui, galera. Em trajes possuídos. Tá? Vamos estar colocando uma seta para a direita, uma seta para a esquerda. E pronto para jogar. Sinistro. Super insano, tá, galera? Então, vai dando like no vídeo aí. É, comentem, compartilhem. Veja que já bugou o sapato do Tron. E o traje está quase pronto, rapaziada. Novamente aí, coloca aí um respirador, uma escuta, um óculos. Eu já vou direto para o criador para criar uma sessão de convite para estar finalizando o traje aqui para vocês. Ok? Galera, vai se inscrevendo também na nossa comunidade lá na PSN, que está crescendo cada vez mais e mais. Tá bom? Quer fazer parte do comando do Capitão Caverna? Então, clique no link abaixo do vídeo e na capa do canal. Salvou o traje, galera, aqui ó. Vamos estar colocando as luvas que vocês quiserem aí. Eu vou colocar da cor do traje. Muito insano. Olha aí que sensacional esse traje. Tá, galera? Olha aí. E vou estar colocando aqui também um capacete balístico, tá, galera? E vou estar ensinando aí para quem não sabe bugar o respirador. Então, primeiro coloque o capacete. Salvem o traje aí. Tá? É só salvar. Salvei. Tá? E agora a gente coloca o respirador. Vai desbugar o capacete. E a gente vai para o telescópio agora. Beleza? Chegou aqui no apartamento, galera. Correu. Seta para a direita. Bugou. Abriu o menu de interação e clique no traje que a gente está fazendo. Saiu de perto. Está aí, ó. BAM! Bugou o capacete com o respirador. Muito simples e muito fácil, galera. Então, mais uma vez aí, por favor. Like no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá, galera? E também não se esqueçam de estar se inscrevendo lá no Twitter. Me sigam lá. Arroba Secaverna74. Que em breve a gente estará sorteando uma conta super milionária. É um replay daquela que passou aí. Tá, galera? Mais uma conta super milionária. E vai ser através do Twitter. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.